Coisa de louco, ó! Porra! De louco, meu homem, aqui, eu sou morador! Tá maluca, né? Eu sou morador, não fiz nada, morador, morador! Não fiz nada aqui, ó! Tá maluca, né? Eu fiz! Olha! Muito bom, gostei do teu remelexo! Você tem borogodó, tem talento! Sério? Que legal! Mas eu também tenho! Que isso? Que isso? Para de ver! Para! Para, não sabe nada! Para de ver, para de ver! Para! Ó! Chega! Olha ele ali! Olha lá, olha lá! Parada! Parada! Se eu pudesse, eu colocava as duas para desfilar! Vai botar, mas não vai botar! Todo mundo diz que eu tenho jeito para ser rainha de bateria! Tem jeito para ser rainha de bateria? Uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa, que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto! Meu Deus, tá sambando! Que isso? Que isso? Que bicho! Ela mordeu o bicho, né? Ô, maninha! Bebi água demais, garota! A porta do meu banheiro em berro! Posso fazer aqui no teu? Vai, vai! Usa o balde, tá? Vai lá, Brit! Corre, Brit! Que arrosseada! Meu Deus! Dizinho, Milton! Dá uma chance pro meu filho! Eu vou te mostrar! Salve as gays! Vai, Michael! Eu vou te mostrar o teu... Tô quebrando a bota! Olha, foi horrível! Deu tudo errado, mas eu fico feliz que uma coisa deu certo! Eu encontrei a minha rainha de bateria! Sou eu! Que você, pelo amor de Deus! Com esse tamanho, tô usando a rainha de bateria, tu é carro alegórico! Mãe! Chega de confusão! É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de passista, né? Amiga! Chega de briga! Chega de briga! Senhores, chegou a hora que rufem os tambores! Ela! A bela! Mesopotâmica! Cleópatra! Egípcia! La Belle! La de fine! Rainha de bateria! É? É! Brite! Não é o que? A Brite! La Belle! La Belle não combina! Meu amor, você tem um borogodó! Você me lembra Luma de Oliveira com a coleira! Com a coleira! Arranja um aique e vai! Vai! Ela já arrumou ai que merda! Olha! Responda! Quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária, você sim! Ah! Vamos entrar para assinar o contrato! Vamos! Vamos! Eu sei meu CPF, meu RG de cabeça, carteira de trabalho eu não tenho! Ah! Mas eu somei hein! Bem! Bem! Bem aceita! Não vou deixar aqui não! Longe! Longe dessa aí! Ai! Eu tenho RPA para tudo! Eu tenho tudo de cabeça! Não! Eu tenho tudo de cabeça! Você guarda essa lição para a vida de vocês, tá? Quer dizer que ninguém aqui me apoiou na hora que eu estava na pior! Ei! Tá? Agora pode chorar! Quer dizer que o choro é livre! E vocês estão diante de uma estrela cadente! Choo! É decadente! Agora é curioso, né? Porque assim, a primeira pessoa que ficou famosa aqui da família foi a Britney, não foi nem filme de terror, né? Não acho justo! Eu não acho justo a Britney realizar o meu sonho de desfilar no sambódromo, sabe? Ei, vem cá! Que sambódromo? Não tem sambódromo nenhum! Tu acha que se eu trabalhasse no sambódromo, eu viria para um lugar assim? Eu teria dinheiro para ir para um hotel maravilhoso! Mas calma aí, tu não era da Mangueira, putão? Mal entendido, confusão absoluta! Tem a estação primeira de Mangueira, que é rica, poderosa! A minha é pobrezinha, é bloco, desfila na rua, é a terceira de Mangueira! Ah, mentira! Ah, pelo menos não é quinta! Ah, mentira! Tá tudo certo! Quer dizer que eu me ganhei, me dediquei, entreguei um número para disputar uma vaga para desfilar na rua! Na terceira de Mangueira, mãe? Pelo amor! Ah, não! Não concordo! Calma, Maico, eu vou! Então eu vou! Você? Desfilar, mãe? Vou, vou desfilar! Ué, sogrinha! A senhora disse que não gostava de muvuca, como é que é isso? Deixa certa! Do nada agora a senhora quer desfilar na terceira de Mangueira? Sim, porque me identifiquei, né? Porque meus dois homens têm uma mangueira de terceira! Que bom! Agora acabou! Vai! Vai, meu Deus! Vai!